Aaaaaaaah É para vô-lo lá! Todos um bom Natal! E a todos um bom Natal! Que seja um bom Natal! Para todos nós! No Natal pela manhã Comiçou para me hortelã Cozinhada por uma anã Sem sucia E a todos um bom Natal A todos um bom Natal E seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninas Felizes E a todos um bom Natal A todos um bom Natal E seja um bom Natal Para todos nós Dão os saltos pela casa Descalços ou enxigelas Procurada as suas prendas Tão belas É para outra vez A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos E a todos No O 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 Amém.